Olá alunos, agora vocês vão procurar ali a tecla ali, ó, vale ir, procurar ali em cima, inserir, importar, CAD, aí vocês vão procurar o arquivo do CAD que eu falei, o DWG, onde vocês colocaram, e vão clicar ali embaixo, ó, em centímetros, a unidade, não aí, em cima, embaixo, isso ali, ó, unidades em centímetros, e depois vão fazer manual centro, manual centro ali, ó, e vão dar um abrir, aí você vai posicionar o teu desenho ali, aí você vai colocar um alfinete em cima dele, ó, tem um alfinetezinho ali em cima, ó, é um alfinete para fixar o desenho, pronto, agora sim você está com o desenho pronto para começar a fazer a AutoCAD, então eu vou parar por aqui para vocês darem sequência, ok?